Música Pessoal, agora estamos na empresa Airandim, estou deixando aí o telefone para contato DDD 819-9805-7944, ao lado aí tem o Instagram Vou mostrar agora para vocês onde é que fica o endereço da empresa Ele fica localizado aqui, olha só, no setor amarelo, rua aí, box 21 e 23 Vem comigo, vamos conhecer agora a empresa e os produtos que ela trabalha aqui no Moda Center Olha só, essa empresa Airandim fica localizada aqui no setor amarelo, na rua aí Você chega aqui no Moda Center, olha para cima aqui tem as cores do setor e o endereço Esse daqui é na rua aí, nesse corredor aqui, olha, você pega aqui e vem direto aqui Eu gosto de mostrar assim como vocês fazem para chegar aqui Porque muita gente pergunta como é que faz para localizar o endereço desses fornecedores, desses fabricantes Aqui ao lado, olha só, tem o endereço, é a rua aí, número 3 Aí você pega aqui e vai direto, todos os boxes aqui nessas ruas são enumerados Esse outro aqui é o número 16 O dessa empresa, da Airandim, fica no box 21, 23 Pronto, aqui ao lado, olha só Box 19, box 21 e o box 23 Eu gosto de mostrar assim porque quando você vier aqui ao Moda Center, você vai saber o endereço E se você também não puder vir aqui, não tem problema que a gente vier aí para você via WhatsApp, via excursão Vamos começar aqui agora, olha só, na mercadoria dela, meninas A gente vai começar aqui, olha só, com shorts A gente trabalha aí com shorts aí a partir de R$30,00 no atacado Mercadoria padrão aí, tamanhos do 36 ao tamanho 44 Aqui, olha só, temos outras opções de shorts aí para você, tá ok? Os shorts aí, meninas, são a partir de R$30,00 aí no atacado Então aí depois você entra em contato aí com a empresa Que eles vão estar mandando aí para vocês o catálogo da mercadoria deles, tá certo? Essa daqui é a logo, olha só, do nosso Instagram, Airandim, tá ok? Depois você siga lá nas redes sociais e vamos dar uma olhada aqui um pouco mais dos shorts Olha só, os shorts a gente trabalha do tamanho do 36 ao tamanho 44 Ficam modelos aqui a partir de R$30,00 no atacado E o jeans que a gente trabalha, meninas, é no jeans que prevalece 100% o algodão, tá ok? Aqui a gente também trabalha, olha só Trabalhamos aqui, olha só, com calça, acabou de chegar uns clientes aí, olha só Para vir comprar aqui com a gente, olha só, o alogo lá Mostrando aí que a empresa existe mesmo, tá certo? Aqui você não está comprando com 100% de segurança Faça como as meninas venham comprar aqui com a gente E vem para cá, olha só, as calças, meninas A gente trabalha aí com calças a partir de R$45,00 aí no atacado, meninas Olha só, a gente trabalha com esse modelo aqui, ó Que é mais folgado assim na perna Tem ela detonada também, rasgadinha, como muita gente fala aí Mas aqui também a gente trabalha com o modelo, olha só, tradicional Que é aquele modelo liso, né? Sem ser rasgadinha As cores aí, deixa eu mostrar assim um plano bem aberto Para você estar dando uma olhada Trabalhamos com o jeans claro, o jeans escuro e o jeans tradicional, tá ok? Aqui a gente começa com outros modelos aqui Deixa eu mostrar essa daqui, olha só Essa daqui é a numeração 38, tá certo? Aí ela acompanha aqui essa etiquetinha aqui também, ó Você pode amarrar na cintura, tá ok? Então aí, olha só, vocês vão estar comprando a mercadoria aqui As calças de R$45,00 aí no atacado Passa os pedidos aí que a gente envia aí, olha só, para todo o Brasil Olha só Sua mercadoria vai toda assim, empacotadinha assim, tá certo? Essa é a cor clara Os tamanhos que a gente trabalha são do R$36,00 ao tamanho R$44,00 Vocês vão estar comprando aí, olha só A mercadoria diretamente da fábrica Estou mostrando aí um pouco, né, que a empresa realmente existe Você pode comprar aqui, que é a maior transparência Olha só, chegou uns meninos aí, tudo bom, meninas? Aí, olha só Vocês são de onde? Que cidade? Goiânia Goiânia, aí, Goiânia Comprar para revender, é isso? Pois é, vai, a primeira vez que vocês vêm no ModaCentro? Não Sempre vêm, né, aí, tá certo? Então, muito obrigada pela participação Você não falou o nome, seu nome? Mariana Dona Mariana aí? Isabela Isabela, tá certo? Então, aí faça como elas, venha comprar aqui Muito obrigado pela participação, viu? Faça como elas, olha só, venha comprar aí na empresa Airandins Que a gente envia aí, olha só, para todo o Brasil Discussões, transportadora e correio Agora, deixa eu mostrar aqui, meninas, para vocês as jaquetas Olha só, também trabalhamos aí com jaqueta A jaqueta fica a partir de R$45,00, meninas Olha só Modelo aí, fábrica própria, tá certo? Mostrei aí para vocês como vocês fazem para chegar aqui no começo do vídeo Porém, aí a empresa também envia aí para vocês, para todo o Brasil As jaquetas são do tamanho PMG Viu? Faça os pedidos aí que a gente envia aí, olha só Para todo o Brasil Veste muito bem ela, tá certo? O jeans que a gente trabalha é o jeans que prevalece 100% algodão Ok? Eu deixa eu mostrar um pouco ali para vocês também Dos shorts Shorts aqui, você não está comprando a partir de R$30,00 aí no atacado Faça seus pedidos aí que a gente envia para todo o Brasil Através de excursões, transportadora Olha só, nossas amigas ali de Goiânia aqui comprando com a gente Um rapaz aí atendendo ela Faça seus pedidos aí, tá ok? É para vocês comprarem alguma delas Vocês vão estar comprando aqui, olha só Na empresa Airanjins Telefone para contato DDD 819-9805-7944 Ao lado aí tem o Instagram Aí você que chegou aí agora, olha só Dê uma pausada aí no vídeo Anote todas as informações direitinho Para você não perder este contato deste fornecedor, deste fabricante Olha só, aqui também, meninas A gente trabalha com saias As saias são de R$30,00 aí no atacado Temos saias a partir de R$30,00 no atacado E olha só, a sua mercadoria vem toda com tagueamento aí Para você colocar o valor na mercadoria quando você chegar aí, tá ok? Vocês vão estar comprando aí, meninas Diretamente aí da fábrica, do fabricante A empresa fica lá em Surubim E eles trazem para vender aqui No Modern Center Santa Cruz, tá ok? Se você precisar, olha só De nota fiscal para pessoa física ou jurídica A gente mente também, tá certo? Então aí faça seus pedidos aí E aqui, olha só Sua mercadoria vai assim, olha só O rapaz está empacotando aqui, viu? Você pode vir aqui no nosso ponto físico Mostrei aí como vocês fazem para chegar aqui no nosso ponto físico E se você também não puder, você vai comprar aqui Olha só, por esse telefone aqui para contato Telefone para contato aí da empresa Iron Jeans DDD 819-9805-7944 Ao lado aí tem o Instagram Você que chegou aí agora Dê uma pausada aí Anota todas essas informações direitinho Para você não perder esse contato desse fornecedor Desse fabricante Lembrando aí que eles enviam aí, olha só Para todo o Brasil Então aí, meninas Olha só, mostrei aqui para vocês a empresa Iron Jeans A partir de 10 peças aí A gente envia para vocês para todo o Brasil A gente envia para você na grade ou meia grade Então aí fale com a fábrica Fale com as meninas do atendimento Os rapazes do atendimento Que eles vão estar enviando aí para vocês O catálogo da mercadoria atualizada E vai estar enviando aí para todo o Brasil Dando uma relembrada aí, olha só Aqui a gente trabalha com shorts A partir de R$30,00 no atacado Trabalhamos com jaqueta A partir de R$45,00 no atacado Ao decorrer do vídeo aí, meninas Eu vou estar deixando aí para vocês Discriminados na legenda Alguns valores e algumas peças Que ela trabalha aí para vocês, tá ok? Agora, dando uma lembrada aí Posso ser que você que esteja vendo aí Esse vídeo aí Depois já tenha acabado Alguma dessas peças e esgotado Porque aqui é um centro atacadista Muitas pessoas, olha só Vem comprar, já levam logo uma grade Meia grade, tá certo? E aí, posso ser que já tenha acabado Alguma dessas peças Mas aí, não se preocupe Como a empresa Airanjins é um fabricante Airanjins aqui, olha só É fabricante A gente sempre está fazendo Reposição no nosso estoque Então aí, meninas Vocês vão estar comprando aí De forma segura, transparente Se você precisar de nota fiscal Pessoa física ou jurídica A gente emite E deixa eu deixar mais uma vez Um telefone aí Para dar aquela relembrada Olha só Telefone para contato aí DDD 819-9805-7944 Faça os pedidos aí Que a gente envia aí Para todo o Brasil Através de excursões Transportadora, tá ok? Se você tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Ou entra em contato aí Diretamente com a empresa Que eles vão estar ali atendendo Tá ok? E a gente, olha só Finaliza por aqui na empresa Airanjins Se você tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Ou entra em contato Diretamente aí com a empresa Que vai ser bem melhor Que eles vão estar Respondendo vocês aí Colocando vocês nos grupos Do WhatsApp, tá certo? Fale com eles E a gente finaliza por aqui Na empresa Airanjins Até o próximo vídeo, meninas Tchau, tchau